Este programa é livre para todos os públicos. Olá, galerinha! Bom dia! Tudo bem? Então, eu sou a professora Rosa Vieira, mas vocês podem me chamar de Tia Rosinha. E eu estarei juntinho com vocês para nós termos aula no primeiro ano, tá? Nós vamos aprender muitas coisas legais e eu vou trazer muitas novidades para vocês, tá bom? Esse projeto é um projeto maravilhoso, visto que nós não podemos nos encontrar lá na escola, então o projeto ele levou a gente até vocês através da telinha. E que o tema é muito legal, em cada casa uma escola e nós iremos até vocês. Mas, sem mais delongas, vamos começar a nossa aulinha de hoje, tá bom? Hoje nós vamos estudar o alfabeto. Sempre que nós formos começar a nossa aulinha, nós vamos começar com o alfabeto. Por quê? Porque é através do alfabeto que vocês vão aprender a ler e escrever. Por exemplo, temos que lembrar duas coisas muito interessantes. Através das letras, a gente vai poder escrever as palavras. Então, vou falar três regras que vocês não devem esquecer. Toda letra tem som, toda letra tem nome e toda palavra tem vogais, certo? Então, hoje nós vamos ler o alfabeto de uma forma diferente. Mas como nós vamos fazer, Tia Rosinha? Então, vamos lá. Eu vou estar mostrando para vocês o alfabeto e eu vou fazer o som. Eu vou dizer a letra e o som de cada letra para vocês, tá? Prestem bastante atenção para vocês aprenderem. Então, vamos lá. Letra E, detalhe. A letra E, ela tem três sons. A letra L, ela tem um som aberto, E, o som fechado, E, e no final da palavra tem um som de I. Letra F, letra G. Letra H. Esta não tem som. Ela sempre está casada com as vogais para formar palavras, correto? Letra F, letra F, letra F. Letra F, letra F, letra F. Tem um som aberto, ó, fechado. É só fazer a casinha. Ó, e também no final da palavra, a letra Ó tem um som de U. Letra F, 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 letra F. A letra R, a letra R tem dois sons. Só colocar a mãozinha. Letra R, letra R, letra F, letra F. Letra F, letra F, letra F, letra F, letra F, letra F, letra F. W tem um som da letra F e muitas vezes também tem um som da letra U. U. Letra X, só lembrar da chuvinha, tá certo? Letra Y, o Y também tem o som do I. I, lembra do sorrisinho. Letra Z, letra Z. Então, esses são os sons das nossas letras do alfabeto, que são 23 letras. Então, vamos fazer um soletrando para a gente ver realmente como é que os sons das letras, elas entram nas palavras, como é que nós descobrimos. Então, vamos pensar. Na aulinha passada, a professora Rosa Alcântara leu para vocês o texto A Casa e o Seu Dono. No texto A Casa e o Seu Dono falou de vários animais. Inclusive, está até aqui as casinhas com os animais, certo? Lá falava de abelha. Então, eu vou fazer para vocês os sons de cada letra da palavra abelha. Pronto. Como é que fica esse som? Então, eu vou fazer os sons e vocês vão em casa ouvir com bastante atenção e vão descobrir a palavra. Então, lá vai. A-B-E-L-A Deu para descobrir? Foi fácil, não foi? Abelha. Vejam que o L e H, eles vêm juntinhos. Para fazer o som. Correto? Vamos ver outro animal? Pronto. Esse aqui. Não vou dizer que é para vocês escutarem os sons e vocês entenderem a palavra. Lá vai. E, L, E, F, AN, T, I. I, tchauzinha. Sim, lembra que eu falei para vocês que a letra E, no final da palavra, tem som de I. Então, eu não posso dizer elefante. E, elefante, porque o E, no final da palavra, tem som de I, correto? Vamos mais uma? Pronto, esse aqui. Bem fácil. Lá vai. A, R, A, T, A. Mas, a senhora de O, fez R, sim. Lembra que o R tem dois sons? Então, aqui, nós temos uma regrinha. A letra R está entre duas vogais. Quando a letra R está entre duas vogais, ela tem um som R, correto? Então, por isso que fica, Bar, R, A, T, e não Barr, A, T. Tá bom? Entenderam direitinho? Ótimo. Então, isso, essa atividade se chama Soletrando. É quando nós conseguimos perceber os sons das letras dentro das palavras. Certo? Muito bem, turminha Nós lemos o alfabeto Vimos os sons das letras Já fizemos o soletrando Agora eu fui buscar uma coleguinha Para nos ajudar a formar palavras Nós vamos formar palavras Com as vogais, lembra? Aquelas cinco A, E, I, O, U E quem veio foi ela Oi, Sofia, tudo bem? Gente, essa é a Sofia Que veio trabalhar conosco hoje, tá bom? E ela vai ler com a gente, tá? Então vamos formar a palavra com ela Eu vou pegar aqui os sons, as letras Vou colocar aqui no quadro E Sofia tem que descobrir qual é a palavra Então vamos ver se ela acerta? E vocês aí do outro lado da telinha Na sala, sentadinha no sofá Vão ler junto com Sofia, tá certo? Então vamos lá Vou colocar os sons aqui As leio Ah, fica olhando, tá Sofia? Para você descobrir a palavra Preste bem atenção Vou juntar E aí? Olhe direitinho, Sofia Sabe qual é o segredo Para você ler uma palavra? Observe a letra E veja o som Então vamos lá Vamos lá, Sofia Vê se você lê Ai Gente, vocês leram aí? Vocês ouviram o que foi que Sofia disse? Ela disse ai Ai Sim Sim, Sofia Ai Por exemplo Quando você se machuca Como é que você diz? Ai Só lê aqui, ó Ai Correto Vamos ver outra Ah, Sofia Eu vou tirar Vou deixar o mesmo som A Pronto Olhe para o primeiro som E junta Tá bom? Então vamos lá Au Leram? Conseguiram? Pense naquele animal Que late Lembrou, Sofia? Quem é? Sim E quem é esse animal que late? Como é que ele faz? Au Isso Au Junta o som Au Muito bem Sabia dela, né? Vamos lá Mais uma vez Vamos Agora eu vou trocar Eu vou tirar esses sons E vou colocar esse som aqui Lembrando Que nem eu já falei para vocês A letra E Ela tem três sons Então no começo da palavra Nós temos que perceber Se o som está aberto ou fechado Quando você Sofia Quando você encontra alguém na rua Aí você passa de longe Como é que você diz Para o seu coleguinha? Como é que vocês dizem aí? É isso aí mesmo Como é que você diz, Sofia? Ei Isso Ei Perceberam? Ei O som está fechado Então a letra E Na palavra Ei Está com o som fechado Corretíssimo, Sofia Vamos fazer outra Que também tem o som fechado É esse aqui Vou tirar o I Pronto E agora? Consegue ler, Sofia? Dá uma olhadinha Olhe bem direitinho Deixa eu ajeitar aqui Para você enxergar bem Pronto Lembrando que nós vamos fechar o som Aí Alguém diz assim Fala com você Quem está Quem quer brincar? Aí você responde assim Eu Isso, Sofia Muito bem Eu Novamente O som da letra E Está com o som fechado Tá bom? Eu Então junta tudo Olha o dedinho Eu Tá bom? Muito bem Vamos tirar esses aqui Vamos formar outras palavras Vocês perceberam que eu estou usando só as vogais? E que nós estamos usando Formando palavras do nosso cotidiano Do nosso dia a dia? Então vamos lá Vou pegar aqui Presta atenção, Sofia Olha bem para o primeiro som A A A A E eu vou colocar esse aqui Ao Eita, Sofia Você já leu? Sim Muito bem Pensa assim Mamãe Foi Ao banco Receber A nossa família Exatamente Olha aqui Ao Lembra daquele outro detalhe Aquele segredinho que eu contei para vocês? O O No final da palavra Tem som de Isso O Muito bem Ao Então mamãe foi Ao Ao banco Exatamente, Sofia Receber teu dinheirinho, né? Para comprar o teu material escolar Para minha filha com a escola Bem bonitinha Toda de lacinho Bonitinho Muito bom Ahn Aí, gente Você vem andando Dá uma topada Como é que a gente diz? Como é que você diz, Sofia? Quando dá uma topada Ui Ahn Primeiro som U U Olha o sorrisinho I I Lembra? I De igreja, né? Correto Muito bem, Sofia Você é muito inteligente Pronto Ui Então Quando você dá uma topadinha Você vai usar Esses sons Para formar a palavra Vem andando E deu uma topada Ui Tá aqui Ui Certo? Então Com as vogais Nós formamos Várias palavras Nunca se esqueçam Desses detalhes Toda letra tem nome Toda letra tem som E toda palavra Tem vogais Na próxima aula Nós vamos juntar Já as consoantes Com as vogais Para formarem Outras palavras Tá certo? Um beijo Para vocês E até mais Tchau Tchau